Fala família, olha só com quem eu estou Capitão Barbosa A gente estava aqui Na plantação da house Haha, fi A gente estava aqui agora gravando matéria E agora a gente vai lá pra KM Motoshop pegar a bota do capitão E fazer uma matéria lá Porque está rolando Black Friday Provavelmente vocês vão assistir Esse vídeo já depois Mas aproveitar Fazer esse vídeo aí Tem muita promoção lá na KM Vamos nessa, vamos de malacabada E hoje o dia está Belíssimo Olha que tem um busão Vindo Hoje o vídeo é para os ansiosos Para aquele povo Que não segura o fufu E até para quem Não é ansioso Mas está aí Querendo comprar uma moto Está com dúvida Será que é o momento Será que não é Compro ou não compro Mas também é para você Que é ansioso Não consegue segurar o facho Quer comprar uma moto Está vendo que está tudo caro Os preços estão absurdos A taxa de juros Estão absurdas Mas mesmo assim Você quer comprar uma moto Porque você quer Tá bom O problema é de cada um Cada um sabe Quando o sapato aperta Cada um sabe O que é melhor para si Mas eu estou aqui Para pelo menos Dar algumas sugestões E conselhos Que no meu caso Eu não estou cobrando nada Por isso Então Ouve quem quer E é de graça Vocês sabem galera Que eu tenho falado muito Na estratégia da escassez Que a Honda tem praticado Não somente a Honda Como a Yamaha Outras marcas Que importam motos Elas estão realmente Com dificuldade Porque não tem moto Para importar Mas no caso Da Yamaha e da Honda Que tem fábrica aqui no Brasil Realmente Tem a dificuldade Em parte Dos insumos Para poder Peças Das motos Para montagem Mas Na maioria dos casos Não é somente isso Essa é a estratégia da escassez E essa estratégia da escassez Ela gera um gatilho mental Que faz com que você fique ansioso E achando Que se você não comprar Naquele momento Você vai perder Uma boa oportunidade Ou A moto vai ficar cara Vai aumentar o preço Você vai perder A oportunidade de comprar Por um incrível preço pandêmico Ou Um incrível juros Absurdo E abusivo Então Esses gatilhos mentais Eles estão sendo Explorados Com muito Muita intensidade Nesse momento Pós pandêmico Muitas pessoas Ficaram em casa Muitas pessoas Ficaram ansiosas Perdendo ou não O emprego Mas Realmente Tá rolando Um fenômeno Meio absurdo De muita gente Comprando motos Sem necessidade Simplesmente Por achar Que se não comprar agora Vai perder a oportunidade Porque vai aumentar o preço E claro Isso é gerado Pela estratégia da escassez Que dá essa sensação Que se você não fizer a compra agora Você vai perder essa oportunidade Porque tudo vai aumentar E ano que vem Vai ficar tudo mais caro E aí Essa é a grande estratégia E o que eu quero dizer pra você Que tá me assistindo Que tá em dúvida É que Não seja ansioso Apressado Comicru Você quer comprar sua moto Junta a grana Junta a grana Você não tem a grana toda Você quer financiar a moto E aí Muitos quando Eu sei que alguns Vão até colocar Ah vamos boicotar tio Chico Boicote Boicote Cadê o capitão Barbosa Tá aqui Boicote tio Chico Vamos boicotar Galera Boicote não resolve Boicote é estupidez Vamos Praticar o consumo consciente Galera O consumo consciente Ó que desgraça Passam a desgraça De uma moto dessa Fazendo essa zoada Não dá pra você ouvir nada Ó que miséria Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá E é o seguinte galera Lembra do consumo consciente Aquelas três regras Ah meu Deus Vai pra lá Deixa ele passar Deixa ele ir embora Aí eu sei Lembra que eu falo sempre a vocês Do consumo consciente As três regras de ouro Eu preciso comprar Eu tenho dinheiro pra comprar Eu preciso disso agora São essas três perguntas Se qualquer uma das três der negativa Tá anulada a compra Não precisa Você não tem necessidade Eu preciso comprar Eu tenho dinheiro pra pagar Eu preciso disso agora Muitas pessoas não estão praticando O consumo consciente E basta você fazer essas três perguntinhas Pra qualquer coisa que você compre Inclusive que a gente tá falando aqui No tema que é moto Que você vai perceber Que você vai perceber se você tá precisando disso agora Se você tem condição de pagar Ou se você realmente precisa desse veículo Por isso que o boicote Ele não funciona Porque Vamos lá Se você achar uma moto Que você consiga pagar a prestação Ou que você pague um juros Que não tem juros barato aqui no Brasil Mas que você entenda que é um juros com um preço bom Você vai comprar um crédito com um juros bom pra você Uma prestação E aí galera Não é só olhar o preço O valor da prestação Se dá pra você pagar Você tem que fazer Comprar esse crédito Vendo o juros Esses juros Ah Tio Chico Qual é o juros ideal? Na minha opinião E aí a minha opinião Tá dose hoje E na minha opinião O juros ideal Seria um CET Um custo efetivo total De 1.2 Infelizmente A maioria das marcas Está cobrando juros Acima de 2% Principalmente as binárias Eles estão cobrando juros Acima de 2% O CET vai lá pra casa do chapéu Então galera Tem que fazer um estudo Não adianta você olhar Se a prestação dá no teu bolso Isso não é o suficiente Você tem que olhar o CET Você tem que olhar os juros Você tem que prestar atenção Em tudo isso Então eu penso o seguinte Se você tem uma grana E ainda fica muito pesado Pra você pagar a prestação Segura as pontas Guarda o dinheiro Se você tem uma moto Que te atende E você quer trocar a moto Mas ainda dá pra ficar Com a tua moto Espera mais Pega o dinheiro Aplica Junta Não seja ansioso A ansiedade vai te levar A pagar um produto Um veículo Bem mais caro Eu vou dar um exemplo Meu amigo Bruno Mancusi Mandou ontem No Whatsapp Uma propaganda De uma concessionária Suzuki Na cidade dele Ele mora no interior De São Paulo E simplesmente Os caras baixaram A Vestron 650 XT De 51 mil Pra 48 mil Sabe por quê? Porque não tá vendendo Não é porque o dólar baixou Porque hoje O dólar voltou A bater 5,50 Então o dólar voltou a aumentar O dólar tá oscilando demais Não é por causa do dólar É porque a moto não tá vendendo Tá parada no pátio E concessionários Sabe que moto parada no pátio É prejuízo Então galera Simplesmente Não compre Se você não tem condição Se você tá observando Que o juros tá caro Se você tá observando Que o valor da moto Tá abusivo Não compra Junta o dinheiro Espera Eu sei que tem Zé Ruela Que vai dizer Ah vamos viver agora O agora é agora Não vou deixar pra depois Eu posso morrer amanhã Não vá na onda Desses bunda suja Você vai se lascar Porque Você tendo até um dinheiro Que você tava pensando Em comprar a moto Vai que surge alguma necessidade Ou alguma outra Boa oportunidade Você tem uma grana E pode ter certeza Lá na frente Você pode conseguir Um bom negócio As motocicletas Podem ter sim Principalmente Quando você tem virado Do final do ano Esse período de final de ano Você tem muita moto Mudando aí Comprar Seja apoiador Seja apoiador Desse canal Tá aqui na descrição Apoia-se Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E aí por favor Se você já é membro Do canal Se você já é Inscrito no canal Verifica a sua inscrição Porque o O YouTube Tá tirando a inscrição De um monte de gente Tá bom Um beijo Não esquece de deixar o joinha Me segue lá no Instagram Beijão pessoal Valeu Tchau